No Beira-Rio, um golzinho apenas, mas que deu a vitória para o Inter. Gilberto aos 9 minutos do primeiro tempo. Internacional 1, Bahia 0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense parou o São Paulo com esse gol de Guerron aos 10 do primeiro tempo. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Resultado final.